O diabetes é uma doença que requer atenção, mas fique tranquilo. Se você é portador e tomar todos os cuidados necessários, como manter uma boa alimentação e hábitos saudáveis, praticar exercícios físicos e, muito importante, seguir direitinho todas as orientações do seu médico, você pode levar uma vida normal, numa boa, com qualidade. A bebida sempre colocando a sua saúde em primeiro lugar, acha importante fazer este lembrete. Afinal, hábitos saudáveis não têm contraindicação, não é mesmo? Importante mesmo é você saber que é possível viver e conviver bem com o diabetes. Portanto, se você tem casos na família ou apresenta tendências ao diabetes, faça os exames e não espere para começar a se tratar. O apoio da família é muito importante para você manter os cuidados em dia. A bebida está em todas as regiões do Brasil ao seu lado para ajudar você a ter boa saúde e qualidade de vida. Conte com a bebida para viver sem medo do diabetes.